Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adolfo Neto, este aqui é o canal Professor Adolfo Neto Talvez se eu achar interessante eu deixe também o áudio disto aqui lá no meu podcast, podcast Professor Adolfo Neto Mas vamos começar então, eu estava vendo aqui esta postagem no LinkedIn do Romulo Silva que é desenvolvedor back-end LX na Adopter Labs e ele escreveu assim Olá pessoal, quem trabalha com LX sabe que garantir segurança e legibilidade do código pode ser um desafio porém os Type Specs, as especificações de tipo, são uma ferramenta poderosa que ajuda a resolver esses problemas Nesse artigo falei um pouco sobre essa ferramenta Quer saber mais sobre como otimizar seu desenvolvimento LX? Confira agora mesmo E aqui tem um link Eu achei interessante essa postagem aqui porque eu mesmo sou uma pessoa que no pequeno código que eu faço eu evito usar Type Specs Acho meio confuso às vezes Então quem sabe agora com esse texto do Romulo Silva eu decida fazer sempre, sempre usar Type Specs Esse aqui é o meu perfil do LinkedIn linkedin.com.in.adolfo.nt para quem quiser me seguir nesta rede social Então vamos lá ao link do Romulo Romulo Silva, por que usar? Aí ele colocou o arroba Type Specs em seu código LX LX é uma linguagem dinâmica e concisa, mas nem sempre é fácil garantir a segurança e a legibilidade do código Felizmente LX oferece uma ferramenta poderosa para ajudar a resolver esses problemas Os Type Specs Os Type Specs são as anotações de tipo opcionais Então, óbvio, para quem sabe como funciona LX É uma coisa opcional, você não precisa colocar Os Type Specs O LX vai inferir o tipo baseado nos valores que você atribuir As variáveis ou nas chamadas de funções Então, voltando Os Type Specs são anotações de tipo opcionais que podem ser adicionadas a funções e módulos em LX Eles, os Type Specs, permitem especificar os tipos de argumentos e valores de retorno de uma função Tornando mais fácil garantir que seu código esteja correto e fácil de entender Então, essa é uma briga constante lá na comunidade LX Quer dizer, uma briga não é o termo exato Mas tem esse comentário, ah, LX deveria exigir mais especificações de tipos ou não Então, ó, neste artigo a gente vai aprender sobre os Type Specs Que continuam sendo opcionais em LX e em Erlang Porque isso, os Type Specs, se não me engano, vieram já de Erlang Neste artigo discutiremos o que são os Type Specs Especificações de tipos, suas vantagens, desvantagens e como eles podem ser usados Para tornar o seu código LX mais seguro e legível O que são Type Specs? Como dito anteriormente, os Type Specs são anotações de tipo Opcionais que podem ser adicionadas a funções e módulos em Elixir E que usamos para especificar os tipos de argumentos e valores de retorno de uma função Os Type Specs são escritos como comentários acima da função ou módulo que eles descrevem Por exemplo, a especificação de tipo para uma função que adiciona dois números inteiros seria a seguinte Arroba Specs, add, integer, vírgula, integer Então, parênteses, integer, vírgula, integer, fecha parênteses Dois pontos, dois pontos, dois pontos Então, tem esse símbolo importante aqui Além do arroba Specs, integer Então, vocês já viram aqui nesse exemplo que tem o integer, né? Dá para ver como foi o screen? Não, não dá para ver bem Embaixo tem a definição da função def, add, abre parênteses, x, y, fecha parênteses, vírgula do dois pontos, x mais y Aqui, spec indica que estamos adicionando uma especificação de tipo para a função add O tipo de argumentos é especificado como integer, vírgula integer Então, são dois argumentos, o primeiro é integer, o segundo é integer E aqui, depois dos dois pontos, dois pontos, está o tipo de retorno que também é integer Especificações e tipos Os Type Specs também podem ser usados para especificar tipos de valores de retorno que podem ser new Vamos ver alguns exemplos a seguir Então, arroba Specs, findUser, abre parênteses, userId, fecha parênteses, dois pontos, map, barra new Então, isso aqui, na verdade, é um ou, né? Ou ele vai retornar um map, ou ele vai retornar new Quer dizer, ou a função findUser vai retornar map, ou ela vai retornar new Então, embaixo está definindo a função findUser que recebe um argumento chamado userId E aqui, nesse exemplo do Romulo, eu não tenho o corpo da função findUser Aqui, neste próximo exemplo, ah não, ele está falando desse exemplo Aqui, especificamos que a função findUser recebe um argumento do tipo userId e retorna um map Isso é um tipo de dados, né? Tipo map, mapa Um mapa associativo que associa uma chave a um valor Ou new, que representa o nada, né? Em C seria mais ou menos o equivalente ao void Aqui, nesse exemplo aqui, eu vou ler a descrição antes e depois ler o exemplo Os userId e o user Então, primeiro ele diz que o userId é do tipo integer Então, outra palavra-chave dos typespecs aparece aqui Uma nova palavra-chave A palavra-chave, arroba type E aí, depois tem o userId, que é você que define, você vai procurar dar um nome significativo No caso, é a identificação de usuário UserId, dois pontos, dois pontos, integer Veja que aqui, os dois pontos, dois pontos, não está definindo o retorno de uma função Mas sim, o tipo de um identificador de tipos E depois ele coloca type user Ah, não... é... é... o primeiro é type e o segundo também é type Então, ele diz type user, aí o que é um user? É uma dupla... não, desculpa, é um map Que vai ter id E esse id vai ser do tipo userId Name vai ser do tipo string Então, vejam aqui, para dizer que é uma coisa do tipo string Você coloca string com s maiúsculo Ponto, t, esse t vem de tipo Abre parênteses, fecha parênteses Email, dois pontos, string.t E por último, age, dois pontos, integer Então, ele está especificando o tipo user Que vai ser... esse tipo de mapeamento aqui E por fim Ele define o... Ele especifica, né? Ele dá o spec da função findUser Que vai receber um userId E o que é que essa função vai retornar? Ou user ou new Então, a gente precisou definir userId e user Para poder usar aqui no retorno da função findUser E aqui, novamente, o Romulo não coloca o corpo da função Só para... Só o básico aqui, que é o cabeçalho O início da função A primeira linha da função findUser Então, aqui, olha Complementando Neste exemplo, definimos os tipos userId e user UserId é um alias Ah, sim! Essa é outra informação importante, né? UserId acaba sendo um alias Quer dizer, é um novo nome que eu dou Para o tipo integer São números inteiros E isso vai representar o id de um usuário Isso talvez possa ser útil Esse alias Porque vão dizer Ah, não quero mais que o meu userId seja inteiro Quero que ele seja um string Aí eu posso mudar somente aqui E todo o resto Vai... Todo o restante da especificação Vai ser atualizado automaticamente Que não quer dizer que o código vai estar de acordo Mas isso aí é outra questão Então, userId é um alias Não sei se a pronúncia certa é alias, né? Apelido para integer Que representa o id A identificação de um usuário E o tipo user É um map, né? Um mapeamento Como foi que eu chamei? Há pouco tempo Mas é um... Ele associa ao mapa associativo É um mapa associativo Que contém informações sobre o usuário Como id, nome, e-mail e idade Ah, nesse... Nesse map aqui Nesse mapa associativo As chaves são id, name, e-mail e age E que são constantes em LX Então quem trabalha com LX Sabe que uma constante Ela aparece como dois pontos id Em alguns momentos E id dois pontos em outros momentos Na especificação de tipo Para a função FileUser Usamos o tipo UserId Como argumento E especificamos que a função Pode retornar Um mapUser Ou new Então, ou ele retorna User Que a gente sabe Que é um mapa associativo Ou ele retorna New Isto é nada Isto... Isto significa que Se a função encontrar um usuário Com id fornecido Ela retornar o mapUser Quer dizer Isso não significa Não está... Não está dito aqui Mas é o que se espera Que a implementação faça Se a função Encontrar um usuário Com id fornecido É para retornar Um usuário Um mapUser Que é um mapa associativo Caso contrário Ele vai retornar New Outro exemplo Outro exemplo A função GetNames Essa função GetNames Vai receber Vai retornar Uma lista Contendo Tomate, Elixir E Erlang Que são strings E a especificação E a especificação Está dizendo Que justamente GetNames Não recebe Nenhum argumento Mas retorna uma lista Vejam aqui Os colchetes Para representar a lista E dentro dessa lista Dentro desses colchetes Está dizendo O tipo Dos elementos dessa lista Que é String T Estou especificando Que O que eu vou retornar É uma lista De strings Não pode ter Outro valor Aqui Outro tipo de valor Dentro da lista Que vai ser retornada Então Neste exemplo Estão especificando O tipo de retorno De uma função Que retorna uma lista De strings Da mesma forma Você pode especificar O tipo de retorno De uma função Que retorna um map Da seguinte forma Então A função É essa aqui GetUserInfo Do Ela retorna Um mapeamento Um mapa associativo Name Vai até Flock Age Vai até 4 E aí Para especificar isso Ele precisou dizer Que GetUserInfo ArrobaSpec GetUserInfo Recebe UserId Que é um inteiro E retorna UserInfo UserInfo Por sua vez É um tipo Então ele precisou Usar o arroba Type Tip Tip UserInfo E ai Um mapa Associativo Com NAME String T Age 2. Hänger Se eu copiar e colar tudo isso aqui, também não funciona. Isso aqui só funciona quando você compila. Então, os type specs também podem ser usados para especificar tipos, como listas de maps ou maps de listas. Por exemplo, aqui ele está colocando... deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ah, olha que legal, dá para fazer isso aqui. Então, o tipo address endereço, ele é um mapeamento, é um mapa que tem street dois pontos, tipo de string, string.t. City dois pontos, string.t. Então, esse aqui é um tipo que representa o endereço. Depois tem um tipo que representa uma pessoa, person. nome é do tipo string, idade é do tipo integer, address é do tipo lista de endereços. Veja, eu estou usando o tipo address no meu segundo tipo. E por último, eu defino o spec da função getPerson que não recebe nada e retorna uma pessoa. def getPerson do, e aí ele retorna um map, que é uma pessoa que vai ter um nome, nesse caso aqui é flock, entre aspas, age, que no caso é quatro, um número inteiro, e uma lista com dois endereços, onde os endereços são do tipo especificado lá. Tem um street, que é um string, e city, que é outro string. Voltando aqui. Podemos também combinar para criar definições de tipos mais complexas. Essa aqui já foi bem elaborada, agora ele tem um exemplo ainda mais complexo. Então, é o type coordinates, tipo coordenadas, que é somente uma tupla, inteiro, inteiro. O tipo círculo, que é um map, contendo centro, center, que é do tipo coordinates. Radius, radio, que é do tipo integer. O tipo retângulo, que tem o top left, que é do tipo coordinates. Bottom right, que é do tipo coordinates. Então, veja aí. O rectangle, usa coordinates. O circle, usa coordinates. O shape, usa circle e rectangle, quer dizer, um shape, ele pode ser tanto um círculo quanto um rectangle. E o drawShape, ele recebe um argumento do tipo shape, quer dizer, ele pode funcionar tanto para um círculo quanto para um retângulo. E ele retorna ok. Novamente, ele não está mostrando aqui a implementação da função, só a especificação. Neste exemplo, criamos definições de tipos para coordenadas, círculos e retângulos. Em seguida, combinamos essas definições de tipos para criar um tipo de forma que se pode ser um círculo ou um retângulo. A função drawShape aceita qualquer tipo de forma e retorna ok. E aí fica óbvio aqui, que no caso, como isso aqui funciona para círculo e retângulo, você pode depois acrescentar triângulo, etc. Isso me lembra um exemplo clássico que tinha quando eu aprendi a orientação a objeto, muitos anos atrás. Do polimorfismo. Então, você acaba podendo aqui escrever uma função drawShape que é polimórfica. Ela funciona para retângulos, círculos e qualquer forma. O mesmo se aplica quando queremos usar os typespecs para especificar retornos de funções que podem resultar em erros ou mensagens personalizadas. Então, neste caso aqui, retornando erros com os typespecs. Neste caso aqui, getUser, ele recebe um userId, que é do tipo integer, e ele retorna ou okMap, e aí é uma coisa... Veja, aqui ele só está dizendo, é só um map, um map qualquer. Ou um átomo error e um átomo. Então, novamente, você tem que saber essas coisas aqui para poder usar corretamente o typespecs. Você pode dizer que é do tipo integer, pode dizer que é do tipo map, do tipo atom. E aqui está a função que faz isso. No caso, ele incluiu aqui a implementação, usando o... Classe... Classe não. O módulo rappo. Então, aí, para entender isso aqui, você precisa saber que o rappo getUserUserId, se ele retornar uma coisa do tipo user, ele vai retornar okUser, se não, ele vai retornar ErrorNotFound. É o rappo que provavelmente é do act, né? Mas não está claro aqui. A função getUser retorna uma tupla com ok e um map, né? Uma tupla com dois elementos. O primeiro elemento é a constante, o átomo, o ok. E o segundo elemento é um mapa associativo, um map, contendo as informações do usuário. Ou uma tupla com Error, novamente um átomo, e um outro átomo representando o tipo de erro ocorrido. Poderia ser também Error e um String. Aqui, ele já está entrando mais a fundo em ecto, retornando um ectoChangeSet com TypeSpecs. Spec, createUser, userParams, map... Deixa eu aumentar aqui. Mesmo assim, não coube tudo. Então, a função é createUser. Ela recebe userParams, que é um map. O que é que essa função retorna? Ou ela retorna uma tupla contendo o átomo ok e algo do tipo user, ou ela retorna um erro, um atomError e um valor do tipo ectoChangeSet. E é isso que está sendo feito aqui. Ele cria um changeSet. Se ele consegue inserir esse changeSet, ele retorna o usuário. E onde é que veio esse usuário aqui? Ah, ele vem do rappoinsert. O rappoinsert vai retornar okUser. O que ficou meio estranho nesse exemplo aqui é porque o que ele retorna é exatamente o que está vindo do rappoinsert. Então, se ele achou isso, ele retornou isso. É que eu não sei tudo que o rappoinsert, que a função rappoinsert barra 1 retorna. Mas olha, se ele recebe okUser, ele retorna okUser. Se ele recebe okChangeSet, ele retorna okChangeSet. Então, não está fazendo nada de significativo aqui neste case. A função createUser retorna uma dupla com ok e um mapa contendo informações do usuário criado com sucesso ou uma dupla com error em um objeto ectoChangeSet. Objeto... Objeto... Não, né? Como é que a gente diria? Um dado, né? O valor do tipo ectoChangeSet contendo informações sobre os erros de validação ocorridos durante a criação do usuário. Quantos exemplos ainda faltam? Ainda falta bastante coisa, mas como eu estou chegando ao fim, eu vou ir até o fim, né? Retornando uma mensagem personalizada com typeSpecs. Então, aqui, de novo um spec, validatePassword. Então, o que ele recebe como argumento é uma password, que é do tipo string, e uma confirmerPassword, que é do tipo string, e ele retorna ou somente o ok, ou uma dupla contendo error e uma string. Eu não gosto muito quando a função é assim, porque ou ele retorna um valor do tipo átomo ou uma dupla. Eu gosto... Por que que ele não retorna ok? Uma dupla com ok mais alguma coisa? É, não sei. Mas, aqui, ele está dizendo assim, ó. Se a senha for igual a senha de confirmação, ok. Se não, retorna um erro dizendo que as senhas não coincidem. Neste exemplo, ou neste exemplo, a função validatePassword, retorna ok, caso as senhas informadas sejam iguais, ou uma dupla com error e uma mensagem personalizada, caso as senhas não coincidem. Vantagens dos TypeSpecs. Os TypeSpecs tem várias vantagens importantes. Ajudam a garantir a segurança do seu código, especificando tipos de argumentos e valores de retorno com TypeSpecs. Você ajuda a garantir que seu código esteja correto e seguro. Os TypeSpecs também ajudam a detectar erros mais cedo no processo de desenvolvimento, antes que possam se transformar em problemas maiores. Os TypeSpecs tornam o seu código mais legível. Isso é meio que questionável, né? Porque você tem um trabalhinho a mais para ler. Mas, ok, fica mais explícito. Acho que a palavra melhor é isso. Torna o seu código mais explícito. Ele deixa mais claro o que ele faz. Vamos ver a explicação aqui do Romulo. Especificar tipos de argumentos e valores de retorno com TypeSpecs torna seu código mais fácil de entender. Isto ajuda a evitar confusão e erros causados por informações ambíguas ou mais documentadas. Então, veja, ele usou o termo ambígua porque é isso. Ele deixa, na verdade, mais explícito. Legível, meio questionável. Ajuda na documentação do código. Os TypeSpecs podem ser usados como parte da documentação do seu código. Veja, isso casa com o que a gente falou antes, né? O fato de deixar mais explícito, quer dizer que ele é uma espécie de documentação. Isso pode tornar a sua API, sua interface de programação, mais fácil de entender e usar para outros desenvolvedores e desenvolvedores que possam trabalhar em seu projeto. Os TypeSpecs facilitam a manutenção do seu código. Os TypeSpecs podem ajudar a tornar a manutenção do seu código mais fácil e segura. Quando você altera uma função, pode verificar se a alteração afetou os tipos de argumentos ou valores de retorno da função e atualizar a especificação de tipo em conformidade. Isso ajuda a evitar quebras de código e problemas de integração. Desvantagens dos TypeSpecs. Embora os TypeSpecs tenham muitas vantagens, também existem algumas desvantagens a serem consideradas. Podem adicionar complexidade ao código. Veja, exatamente o que eu falei aqui, né? Especificar tipos de argumentos e valores de retorno pode adicionar complexidade ao seu código. Isso pode tornar o código mais difícil de entender ou ler para desenvolvedores que não estão familiarizados com TypeSpecs. Veja, isso é sempre uma questão no desenvolvimento porque tem coisas que, se você está acostumado, é muito melhor. Se você não está acostumado, é muito pior. Então, você tem que saber quando e como usar. O bom e velho depende. Podem aumentar o tempo de desenvolvimento. Especificar tipos de argumentos e valores de retorno pode aumentar o tempo de desenvolvimento. Isso ocorre porque você precisa escrever e atualizar as especificações de tipo à medida que escreve o código. Mesma coisa que escrever testes, né? Pode aumentar o tempo de desenvolvimento, mas pode ter um retorno muito bom para você. Não podem garantir 100% de segurança. Embora os TypeSpecs possam ajudar a garantir a segurança do seu código, eles não podem garantir 100% de segurança. Não podem garantir que seu código está 100% correto. Você ainda precisa testar e verificar o seu código para garantir que ele esteja correto e seguro. Veja, uma coisa é testar. Outra coisa é você testar, por exemplo, com Property Based Testing. Falar nisso, tem uma ótima palestra no meu outro canal em inglês sobre Property Based Testing. E outra coisa é verificar formalmente. Mas veja, somente com a verificação é que você vai garantir realmente que um código, que você pode garantir realmente que um código esteja correto e seguro. Mas nem sempre precisa precisar disso. E agora, olha, ele entrou ainda um pouco em Dialyzer. Análise de tipos com Dialyzer. Os TypeSpecs podem ser usados em conjunto com a ferramenta Dialyzer do Erlang para fornecer uma análise estática de tipos ainda mais poderosa e detectar erros de tipos em tempo de compilação. O Dialyzer é uma ferramenta de análise de tipo estático que pode ser usada para verificar a correção do código LX. Ele analisa o código fonte e os TypeSpecs em busca de inconsistências e gera avisos e erros se encontrar algum problema. Então, tem várias pessoas na comunidade LX e Erlang que adoram o Dialyzer. Tem outras pessoas que não gostam tanto. Tem pessoas como eu que não tem uma opinião decente porque nunca usaram. Para usar o Dialyzer, ou nunca usaram a sério, né? Para usar o Dialyzer, você precisa instalar o pacote Dialyxer e executar o comando MixDialyzer no seu projeto. Então, você precisa ter um projeto criado com Mix para poder usar o Dialyzer. Então, o Dialyzer irá examinar o seu código e fornecer informações detalhadas sobre quaisquer problemas de tipos encontrados. Conclusão. Os TypeSpecs são uma ferramenta poderosa e valiosa para o desenvolvimento de código em LX. Eles ajudam a garantir a segurança e a legibilidade do código, facilitam a manutenção e a documentação do código e podem ser usados como parte da documentação da API. Veja, tudo isso aqui é meio que opinião e propaganda sobre o que eles fazem, né? Realmente eu não sei, eu duvido que exista alguma pesquisa mesmo séria que garanta que tudo isso aqui é verdade. Mas, é esperado que isso aqui realmente seja mais ou menos assim. Que às vezes é uma boa razão para se fazer uma pesquisa, né? Às vezes o resultado não é o que você espera. Embora os TypeSpecs possam adicionar complexidade ao código e ao mesmo tempo de desenvolvimento, os benefícios superam as desvantagens. Se você está desenvolvendo código em LX, é altamente recomendável considerar o uso de TypeSpecs em suas funções e módulos. Então, isso aqui fica como uma sugestão final do Romulo. Aqui ele colocou as referências, os módulos TypeSpecs, TypeSpecs and Behaviors, TypeSpecs Tutorial. Ah, não sabia que tinha um TypeSpecs Tutorial também. E o Erlang Type Specifications em Dialyzer. Muito obrigado pela leitura até aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Tem alguma sugestão ou encontrou algum problema? Por favor, deixe-me saber. Então, o que é que eu vou deixar aqui para terminar para vocês? O link do post do Romulo Silva. E o link do Romulo Silva lá no Linkedin, que é desenvolvedor Backend LX, lá na Adopter Labs. É isso pessoal, então, este é o fim do vídeo falando sobre por que usar TypeSpecs em seu código LX. Se você está escutando isso aqui como podcast, talvez você tenha que entrar... Lá, eu me desconcentrei com a música aqui. Tchau. 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 Tchau.